Fala ae galera, sejam todos bem-vindos, o Gui Schuder está de volta com mais uma gameplay. Galera, vamos mostrar uma estratégia para vocês completarem mais rápido essa DLC Assalto à Prisão, no Pesadelo. Lembrando galera, quanto maior for a dificuldade que vocês jogarem nessa DLC Assalto à Prisão, maior será o limite de tempo que vocês terão para lutear o arsenal, beleza? Agora galera, vamos mostrar o meu inventário. Vejam, que eu não tenho nenhuma arma na mochila, só tem a lanterna UV, porque não tem como guardá-la no estoque. E das armas que estão equipadas, tem o Machado Tribal, que está com 7.107 de dano. Essa arma é uma arma pesada. E também tem o Dau do Salto do Tigre. É uma arma de DLC, sendo que é uma arma leve, que ficou com dano de arma pesada galera. Que está com o mesmo dano do Machado Tribal, como vocês podem ver. Isso porque galera, eu usei uma arma pesada para craftar essa arma. E aí eu fiquei com uma arma leve, com dano de arma pesada. Também tem a minha belezinha, a calibre 12, espinha enferrujada, com mais de 14.200 de dano. E tem o Rifle de Assalto, enferrujado magnífico, com 2.059 de dano. Veja também galera, que além do gancho, obviamente né, tem também energético depredador. Eu vou usá-lo galera, porque ele acrescenta 4 atributos. E dos 4 eu preciso apenas de 2, que é velocidade e resistência. Quem não tiver essa bebida, é só craftar os energéticos de velocidade e resistência. E embaixo aqui galera, tem essa outra bebida, o manto de veneno. Que fará com que eu ficarei camuflado por alguns segundos. Quem não tiver essa bebida, é só usar o sangue em qualquer cadáver de zumbi. Para se camuflar também. E por último, vou usar as labaredas dos aís. E agora, bora lá. Galera, vocês poderão ter muitas armas de níveis dourados. Ou douradas, tanto faz. Se vocês jogarem, algumas vezes, nessa DC, essa autoprisão. Com essa estratégia galera, que eu vou mostrar para vocês. Agora vamos usar a bebida energético depredador. É só ignorar esses caras. Esses bandidos aqui iniciais. Ignorem esses outros aqui na frente também. Olha o palavrão, só na frente. Desbocado. É o guichu, né, passando. E aí, viral? Caô nada. Morreu não? Morreu espetadinho? Toma. Fica parado aí. Me olhando. Devolvo minha arma. Cadê minha arma? Ah, ele está aqui em cima, na cabeça dele. Não, não. Não. Você aí em cima será o primeiro que vai morrer. Te pegou mesmo? Eu acho que eu te peguei, né? Aí, desci aqui embaixo. Toma. Ai, que delícia. Repartiu o cadáver, o corpo dele, na vertical. Cadáver não, porque ele não estava morto. Toma também. Quer também? Ai, não deu pra fazer as armas. Vai acabar o efeito da bebida. Mete a pé. Aí, vocês querem... Arma de fogo? Ai, não tem nenhum lá perto do... Não é tão difícil. Do barril. Ai! Só foi. Toma. Não tinha altura pra poder finalizar um deles. Toma. Correu não? Porra. Quem mais está atirando em mim? Toma. Acabou de novo o efeito da bebida. Vai. 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 Ficou andando aí? Passeando? Desfilando? Vou conseguir? Não consegui. Ficou balançando em braços. Como estivesse em queda. Dessa vez não consegui finalizá-lo. Você vai te finalizar. Toma. Esse é o melhor que eu pude fazer contigo. Tem um safado aqui atrás de mim. Aqui embaixo, melhor dizendo. Vai, vai. Acabou o efeito da bebida. Estou descendo, hein. Toma. Eu avisei. Ah, tem mais um aí. É o melhor que eu pude fazer. Toma. Três minutos. Vai. E aí, suicida. Ai. Tomei choquinho na bunda. Agarra aí, meu filho. Agarrou. Depois soltou. Achei que não tivesse agarrado. Só usar aqui o energético predador e manto de veneno. E aqui, galera. Quem não tiver, como eu falei antes, essa bebida, manto de veneno. É só matar um zumbi e usar a camuflagem dele. Vou poder arrombar aqui tranquilamente como eu arrombei. Até quebrei uma gasura. Acabou o efeito da bebida. Manto de veneno. Vai, suba aí. E aqui é a parte mais difícil. Aqui tem dois ou três voláteis roxões. Chifrudos. Aqui, ó. Um deles. Até pulei por cima dele. Como nenhum zumbi tá me vendo, os demais. É só usar a labarela aqui, ó. Enquanto estiver camuflado, né? Que esses roxões são os únicos que nos veem camuflados. Vai! Acabou o efeito da camuflagem na hora que eu arrumei a porta e abri-la, né? Vai! Cai não! Cai não, sua bicha! Ainda bem que o meu gancho é infinito. E aí, suicida? Mais outro suicida? Vai! Vai! Aqui eu uso o manto de veneno, galera. Só pra poder me aproximar do demolidor. Como eles não estão me vendo. Quando eu atirar, eu vou perder a camuflagem. Pelo menos a gente enche a caroça de aditivo. Vai, já vai acabar com o efeito da bebida. Depois recarrega. Nossa, a bebida que eu quero não, bagaça. É, pode colocar ela. Vamos lá. Vamos ver. Você foi o primeiro que eu atirei. Vai morrer agora? Toma. Não doei, não. Não tinha recarregado a calibre doce totalmente. Ai, já acabou o efeito da bebida. Vai, desgraça. Bota a nossa bagaça na boca. Vai logo. Isso, bate aí nele comigo. Pronto. O mais importante é matar os dois demolidores. Agora sim, matar os virais. Vai, recarrega aí. Isso, ficamos parados aí. Me esperando. Mesmo com a bebida, galera, eles não me atacam. Mesmo atacando eles, eles não me atacam com essa bebida, tá? Mas se eu estiver usando camuflagem aqui, ó. Vou usar camuflagem pra vocês verem. E agora quando eu atacar um, ele vai me atacar, ó. Ah, eu já tinha atacado ele. Eles me atacam. Errou. Esses que me atacaram, porque eu já tinha atacado eles. Errou. Vou no vácuo. Mete na boca logo, cara. Olha isso, isso. Porra, demora. Tanto que dá tempo desde me baterem. Toma. Isso, contra a gente. Fica igual a gente. Isso, toma. Ai, repartiria um deles. Na horizontal. Toma também. Calou nada. Toma, tô calou. Ai, tem mais um aqui. Vai deixar eu usar a bebida? Beleza. Obrigadão, tá? Boa, toma. Saia daí. Sai. Apareça. Ai, não resistiu a minha belezinha com mais de 14.200 danos. Ai, nem deu tempo de colocar a bebida na boca, mas já tinha usado. Ai, que delícia. Perdeu a cabeça. Ah, galera. Posso bater neles que eles não me veem com o efeito dessa bebida. Se eu usar a camuflagem no corpo deles, cadáver neles, melhor dizendo, ai eles vão me ver quando eu bater neles. Não! Tava no gancho não, esqueci. Aqui ó, vou bater. Ai, ele morreu. Passei vergonha. Ficou quietinhos aí, fico. Ai, beijou. Não morreu. Beijou a armadilha de espinhos e não morreu. Infeliz da porcaria. Vou falar uma palavrão aqui. Galera, tá até levando esse tempo aí quase 10 minutos. porque além de eu estar jogando pesadelo, também, galera, eu não estou jogando com tanta peça assim. Mas é importante para vocês verem como é que é essa estratégia. Ai, que delícia. E não jogar de forma rápida como deveria. Porque aí vocês poderão jogar na dificuldade que vocês quiserem. Quem joga no normal, é claro que vai completar bem mais rápido do que esse tempo que eu estou fazendo. Ai, esquivou bonito, hein? Vai, roda-pera, arma. Roda a arma. Eu desgravo. Isso. Não é para ter descido. Desceu o bosta. Faz o que eu quero. Isso. É para ter feito isso. Ai, que delícia. Repartir o corpo dele na vertical. Que dificuldade para fazer algo que eu quero que faça. Toma. Errou. Dá carona, hein? Deixa eu pegar carona contigo aí. Pula por cima dele. É para ter feito isso antes. Bosta. Toma. Está com o braço só? Para você. Não. Toma também. Ai, que delícia. Foi com o machadão espetado na cabeça. Tem minha arma. Não. Eu completei já. Nem vi o tempo. Depois eu vejo. Foi você que eu joguei arma. Pula minha arma. Qual é, Chilton? Mostra onde está piscando a arma aí. Bosta. Aqui. A arma saiu. Saiu do cadáver que eu tinha matado. É só entrar no arsendal. E lutear, galera. Veja o tempo que eu terei jogando no pesadelo. Mostrar melhor aqui, ó. A tela está escura. Agora sim. Ó. Sessão atual. Pesadelo. E veja o tempo que eu vou ter para lutear. 3 minutos, galera. No normal é bem inferior. Acho que são 40 segundos mais ou menos. Aparece arma de nível dourado. Ou dourada. Tanto faz. Louco. Essa arma aqui, galera, é uma arma exclusiva. É... Da categoria chamada arma de fantasia. As armas de fantasias que são armas exclusivas do jogo só aparecem aqui na DLC Assalto à Prisão. Elas não aparecem na campanha principal. Aqui, ó. Mais uma arma de fantasia. Machado de batalha dos titãs. Essas armas exclusivas de fantasia não aparecem na campanha principal e nem mesmo na campanha da DLC da DLC Ter Fallen. Vocês só irão conseguir pegá-las aqui nessa DLC Assalto à Prisão. Essa arma louco aqui, ó. Já segundo a vitimidade também é uma arma de fantasia. Uma arma exclusiva daqui dessa DLC. Minuto e meio Gol no Nava é outra arma de fantasia. Ela é que nem a Katana Premium sendo que ela é toda banhada a ouro. Essa Gol no Nava. Vocês viram, galera, na gameplay que essa arma que eu joguei, essa espada, ela é usada com uma única mão e as armas com uma única mão batem mais rápido que armas que são usadas com duas mãos. Essa arma aqui, galera, muito irada, lâmina da ordem, também é uma arma de fantasia. E a Katana Premium, galera, e a Gol no Nava são espadas também, porém, elas batem com as duas mãos e demoram um pouco para poder bater. Por isso que eu acho, para mim, essa Dao do Salto Tigre é a melhor arma do jogo. 40 segundos para poder lutear ainda aqui, galera. Kit médicos. E aparecem também bebidas energéticas aleatoriamente em cada caixa de kit sobrevivente. Opa, falei errado, foi mal. Kit de primeiros socorros. Melhor dizendo, me corrigindo a tempo. Galera, essa foi a estratégia que eu gostei para vocês completarem mais rápido essa deve ser Assalto à Prisão. Independente de qual dificuldade que vocês jogarem. Espero que vocês tenham gostado e curtido. E é só vocês fazerem essa estratégia para vocês terem bastante armas de níveis dourados ou douradas. Vejam agora o meu inventário. Que eu peguei sete armas de níveis dourados. Vou até equipar aqui algumas para vocês verem como que essas armas são. Principalmente as armas de fantasia. A lâmina da ordem é mais irada. aqui já está nas minhas mãos massa de caveira é uma arma de fantasia arma exclusiva aqui ele bate com as duas mãos o personagem machado de batalha dos titães é uma arma pesada lâmina da ordem galera eu acho irado essa espada também bate com uma única mão ela bate mais rápido o louco é um taco de baseball diferenciado e agora a gol não naba é que nem a katana como eu falei antes sendo que ela é uma arma toda banhada a ouro desde a lâmina até o cabo onde o personagem coloca as mãos taco de baseball feroz é uma arma que aparece durante as campanhas não preciso nem mostrar para vocês então galera vou encerrar aqui e até os próximos vídeos do canal um grande abraço para todos vocês e fui tchau tchau